É falta para o Corinthians bater aqui pela direita. Jadson, autorizado. Olha o cruzamento, bateu, olha o gol! Gol! É do Corinthians Guerreiro! É o terceiro gol dele no jogo. Guerreiro é matador. Um belo cruzamento de Jadson. Guerreiro só empurrou para o fundo do gol do Danúbio. Guerreiro, mais uma vez, faz a alegria da fia ao torcida aqui na Arena do Corinthians. A torcida ovaciona o nome do Guerreiro aqui na Arena. Corinthians 4 é goleada! Danúbio 0!